O rebanho doando a igreja pastores segundo o seu coração, na vida de São Maximiliano reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz a vossa palavra, nos seus gestos o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino de vossa glória cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Senhor Deus do universo, o céu e a terra nos amam, a vossa glória cantando a uma só voz. O rebanho do mundo é a vida, em nome do Senhor, e o céu e a terra nos amam. Amém. Amém. Amém.